Bom, o segundo episódio de Chucky teve duas cenas bem impactantes Teve referência dos filmes da franquia, teve cena engraçada Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes Onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop e cultura nerd Pra você que não conhece aqui o canal, a gente fala sobre séries e filmes A gente faz resenha, faz review, faz curiosidades A gente comenta sobre essa área dos streamings principalmente Então fica ligadinho, vê se você curte o canal se você está chegando aqui E se inscreve depois, beleza? Bom, a gente vai falar sobre a série do Chucky E a gente já fez um vídeo sobre o primeiro capítulo Teve também um vídeo lá sobre o trailer Então está aqui na descrição, se você não viu ainda e não conhece Depois dá uma olhadinha aqui e depois você volta nesse vídeo Vamos fazer então esse passo a passo aí do segundo episódio da série Eu curti bastante, acabei de ver, vi há alguns minutos Minha cola está aqui no computador Se vocês pegarem olhando aqui eu não acho estranho não Porque eu não vou ficar parando pra ler Mas vamos lá Começando do começo Como começou o episódio? Bom, lembrando que o episódio terminou, o episódio anterior Com a morte do pai do Jake, ele indo pra casa do tio E o Chucky finalmente se revelando pra ele e conversando com ele E jurando, jurando se vingar da Lexi Que é a namorada do primo do Jake, do Junior Bom, o segundo episódio começa com Halloween na cidade Dia de Halloween, já tem todo esse estigma Comentou essa pegada aí de terror, de fantasia E o Jake, de fato, continua com a família do tio dele E o garoto vai pra escola Uma semana depois do pai morrer, ele vai pra escola normalmente A gente aceita isso Assim que ele chega na escola Um dos bullies ali, o Oliver Ele... Ah, poxa Me desculpa se eu fui escuto com você e tal E convida o Jake pra festa de Halloween que vai estar na casa dele Os pais estão viajando e vai ter uma festa de Halloween lá Então ele já convida o Jake pra ir pra festa É essa atitude legal do Oliver, né? Você fica até achando que vai ter alguma pegadinha lá esperando o Jake Mas vamos ver Quarta cena A gente vê na casa do tio do Jake A empregada lá, né? A governanta, sei lá, limpando a casa e tal E ela tá no quarto de hóspedes onde o Jake tá hospedado E está lá o Chucky sentado, né? Bonitinho, arrumadinho, né? E ela vai limpando lá e nada, né? Nada demais A gente fica nessa tensão, né? Com o Chucky olhando pra ela E aí num determinado momento ela vê uma gota de sangue na cara do Chucky Vai lá limpar e tal A gente fica nessa apreensão Cara, corta a cena Ela quase lê o diário do Jake Mas não lê Sai do quarto, vai pra cozinha Começa a lavar as coisas e tal Abre a... Abre a lava-louças, né? A lava-louças tá com umas facas, cara De repente A gente vê alguém correndo por trás dela A visão assim, né? De uma pessoa baixa, né? Correndo Cara, do nada Do nada Você não tá esperando Alguém empurra a governanta Ela já tá meio que de... Ajoelhada pra pegar as coisas Tem várias facas assim pra cima E do nada O episódio começa com alguém empurrando ela E ela pra... Cravando toda assim Enfiando, né? A cara, o pescoço, tudo nas facas E aí corta a abertura do episódio Já começa assim o episódio Tudo dá a crer que foi o Chuck, né? Tudo dá a crer que foi o Chuck Mas espera aí que a gente vai ver mais pra frente Bom O Jake, então, e o primo chegam de casa da escola e tal Ah, vamos tomar um picolé aqui Tomar um refrigerante Na cozinha Quando eles olham melhor assim Vem a governanta morta Aí chama a polícia E tal Chega lá A mãe do Devon, né? Que é o garoto que o Jake gosta, né? A mãe dele é a delegada do lugar Ou a policial, não sei E o policial, o companheiro dela Fala abertamente com o tio do Jake e tal Vem cá Tá achando estranho não, pô? Teu sobrinho Duas mortes estranhíssimas Com teu sobrinho envolvido e tal Não sei o quê Ou então foi teu filho O cara explana logo Mas a policial lá A mãe do Devon fala Não A gente viu nas câmeras Que ninguém entrou na casa e tal Mas o policial tá cabelo Tá bolado com os garotos É... O... Né? Upstairs, né? Subindo as escadas da casa A gente vê o Jake falando com o tio aqui dentro do quarto, né? E nesse momento a gente vê Como tá bem feito o boneco Tá muito bem feitinho É... Uma série que geralmente tem um orçamento menor, né? Tá bem legal, bem bem feito É... E... A gente fica tentando ver se ele vai falar alguma coisa Por que que ele tá ali naquela cidade Por que que ele tá defendendo tanto o Jake Mas ele não... Ele não chega a esse ponto Não revela pra gente por quê É todas as perguntas que a gente tá, né? É... Teorizando aí Ele, inclusive, nesse momento Ele faz uma referência, né? Ao filho dele Ele até fala assim Não, eu também tenho um filho... Um filho... É... Queer, né? É... Um filho gay e tal É... Como é que ele fala? É... Lembrando, né? O filme é... O filme é Seed of Chuck, né? Quando o Chuck tem um filho e tal Se você não viu ainda É o filme... É o filme mais galhofa da franquia Mas é bem engraçado assim Bem legal Porque quando ele... No filme, né? Quando eles abaixam a calça do bonequinho O bonequinho não tem nada É tipo um boneco mesmo, né? Liso, né? Aí ele... Por causa disso Ele é Jader Fluid Ele é Jader Fluid Não é nem homem nem mulher Faz essa referência E é bem legal E... O Chuck conversa com o Jake Nesse momento, né? E o Chuck fala abertamente Olha, não fui eu que matei a empregada Eu não matei a governanta Não fui eu E assim... Não tem porque ele mentir Pro garoto Ele até fala Olha, se eu pudesse ter matado o geral aqui Eu tinha matado já Não fui eu Tô dizendo que não fui eu Você fica com a pulga atrás da orelha aí, né? E... As perguntas de novo Por que o Chuck tá ali? Por que o Chuck ajuda o garoto? A gente não tem essas respostas Mais tarde O... O... O Jake vai tomar banho e tal O... O... O primo dele vai no... Vai no quarto Bisbilhota lá o computador E vê que O garoto tá aberto na página do Facebook lá Da Alex Da namorada dele Aquela escrotilda, né? Que o Chuck jurou Foi o Chuck que tava Bisbilhotando a garota Mas o Junior acha que é o Jake E aí o Jake chega na hora E pega o garoto Bisbilhota O primo bisbilhotando o computador O primo sai E fica ouvindo por trás da porta, né? E escuta o Jake conversando com o Chuck E acha que o primo tá ficando maluco, né? Tá falando sozinho, assim Bom, porque ele acha que até o primo é o ventríloco, né? Do primeiro episódio Corta pra casa da Alex E a gente vê que os pais da Alex tratam ela meio mal, assim, né? A Alex tem uma irmãzinha E ela, inclusive, ficou fascinada pelo Chuck Viu o Chuck na apresentação E tá desenhando o Chuck, assim, e tal E os pais, ah, que lindo Que desenho lindo, né? E só esculhambando a Alex, né? E fala, ó, você, Alex, tá indo na festa do Oliver também Vai se falando que vai fazer uma fantasia e tal Mas a mãe e o pai falam Não, 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 você vai levar tua irmã pra pegar doce aí Hoje é Halloween Você não vai pra festa nenhuma, não Ela fica bolada Os pais dão umas culachos nela Mas a Alex diz que vai pra festa de qualquer maneira A gente fica esperando o que ela vai fazer Pra levar a irmã, alguma coisa assim O Júnior corta pra casa O Júnior, né? O primo do Jake Tá saindo pra festa Não, eu vou pra festa Aí o pai dele fala Não vai esperar teu primo Não, não vai esperar ninguém, não Vai embora Nessa a gente vê que o Chucky deixou o olho roxo na cara do Jake Brigado lá O Chucky deu um soco no Jake E o Jake vai descer pra ir pra festa Aí conversa com o tio O tio até fala Pô, que maquiagem legal que você fez no olho Foi o soco do Chucky E aí na hora o Jake fala Quer saber, acho que eu não vou na festa não Quando ele volta O Chucky sumiu do quarto O Chucky não tá mais no quarto E aí ele acha até que foi o primo que levou e tal Mas sai pela rua à procura do Chucky O Chucky fugiu de fato O Chucky tá indo ao encontro da festa lá pra encontrar Alex E o Chucky tá disfarçado de Hello Kitty A gente vê a cena do Chucky na rua Com a máscara da Hello Kitty Com o olho todo cortado assim Mal feito Muito bom o Chucky de Hello Kitty Ele para numa casa lá Pergunta pra senhorinha lá Onde é que tá a festa e tal E dá uma maçã Tem uma história Uma lenda americana Uma lenda urbana Que as pessoas botariam gilete Prego nas maçãs E dariam de Halloween Para as crianças se machucarem O Chucky meio que dá uma maçã Dando a entender De que ela tá com algum batismo Batizada com alguma coisa ali Algum objeto cortante Bom, o Jake vai correndo pra festa Ele sabe onde é que é o endereço Procurando Alex Com medo do Chucky fazer mal a ela E acabem contando quem? O Devon, né? O garoto que ele curte E eles conversam Não, você tá procurando Alex Por quê, né? E tal E o Jake tá bolado Procurando, né? O Chucky E aí o tal do vó Oliver De fato faz uma brincadeira com ele Prende os dois num quarto lá Como se fosse pra eles namorarem E tal, né? Zoa os dois Alex tá na festa Tá num quarto lá em cima Com o Junior Com o primo do Jake Mas eles tão namorando e tal ali Depois corta E a gente vê Que o Chuck já tá na casa E o Chuck tá conversando com quem? Com a irmã da Alex A Caroline Né? O Chuck achou a casa E foi na Caroline Porque viu que ela se amarrou nele Na hora da apresentação E eles tão jogando videogame lá Um jogo de matar zumbi Alguma coisa assim E dá a entender De que o Chuck Foi na casa lá Conversou com ela E dá a entender De que foi a Caroline Que matou a empregada deles Né? Não sei como A gente vai ficar sabendo ainda disso Se foi de fato ela Parece que ela foi lá na casa Do tio do Jake E tal E foi ela que matou A governanta Deu a entender Eu entendi isso Sem você Deixei nos comentários Né? E aí ele conversa Bate um papo com a Com a Caroline Até parece no trailer Né? Umas cenas assim Sobre essa Essa hora E aí ele sobe Ele sobe Volta Sobe E aí ele sobe Com a faca De vida de açougueiro Lá Pra matar A Tadalex E ele fica embaixo da cama Enquanto eles estão namorando ali Né? E o garoto não tem muito jeito Pra namorar E aí Eles rolam pro lado Ele enfia a faca Por baixo da cama Ele bota pro outro Fica nesse 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 Jogo de De Esconde-esconde Com a faca ali Né? Sem eles verem a faca Né? Só Se esquivando Sem querer E aí Mas consegue De repente No momento Alguém abre a porta Ele levanta E o Chucky Não conseguiu Espetar ninguém Nessa hora E aí nesse momento Dá uma arrefecida O Jake meio que acha Que vai embora E tal E quando ele chega Na sala principal Né? Depois de sair Do quarto Que tava namorando Com o Júnior A fantasia secreta Da Alex Que ela falou Não posso revelar Minha fantasia Muito legal Não sei o que Aí ela até fala Com o Júnior Com o namorado dela Não pode deixar Que você vai ver Porque ela é quente Ela é hot Né? No sentido de que Seria sexy Né? Mas não é Não é nesse sentido Essa cena A cena da morte Da empregada É bem impactante Sabe qual é a fantasia Da Alex? Você acha que ela é Escrutilda? Você acha que ela é Exagerada já? É má por ser má? Ela tá fantasiada De pai do Jake Ela tá com o macacão Do pai do Jake Uma peruca pra cima Espirrada assim Como se estivesse no choque Né? E ela fica imitando E ela tá tomando choque Morrendo assim Só pra espesenhar o garoto Aí eu fico pensando assim Pô, é meio exagerado Tudo bem que o filme É clichê e tal A série, né? Mas porra O garoto faz exagero Mas se você vai lembrar Que nos Estados Unidos Vira e mexe Infelizmente acontecem Essas massacres de tiro Metralhado Não sei o que Você entende Que o pessoal lá O nível de bullying Do pessoal lá É pra cima Então não duvido nada Isso acontecer Mas de fato Foi bem exagerado Potencializou ainda mais O nível de escrutice Da garota De fato Você fica torcendo Pro Chuck se vingar Dela o quanto antes O Jake fica boladíssimo Tá indo embora Tá saindo da casa Mas aí ele pensa melhor O Devon fala com ele E aí A conversa do Devon Sai pela culata Porque o Jake fala Quer saber de uma coisa Eu tenho que me vingar dela Ela tem que entender Que ela tá fazendo errado Vou voltar pra casa No que ele volta Pra casa Pra confrontar a menina Pra dar uns porros nela Sei lá o que O cara O Chuck tá atrás dela Com a faca Assim em cima De um móvel O Chuck tá pra Enferrar a faca nela E quando o Jake chega O Chuck vê E vem uma galera atrás Porque ele entra na casa Correndo Atrai as pessoas Pra as pessoas verem A treta E aí o Chuck disfarça Bota a faca Dentro da roupa Então o Jake Acaba salvando a Lex De alguma maneira Bom Vendo que De fato O Chuck tava Botando a vida dela Em perigo O Jake prefere Pegar o boneco E ir embora dali E aí Corta a cena Ah antes Lembra que eu falei Que o Chuck Foi perguntar Onde é que era Fecha Deu a maçã Pra senhora Que ele foi perguntar Então Aparece a mulher Com a boca toda Sangrando É uma cena Que tem bastante sangue Inclusive E ela conversando Com a policial Que é a mãe do Devon Falando o que aconteceu E tal E quando a mulher Descreve o Chuck De máscara da Hello Kitty Mas descreve o Chuck A roupa listrada Do macacão jeans Os tênis Cabelo ruivo Ela Olha pra ela Fica assim Ela Acho que eu sei Quem é Tal Eu não sei Se ela achou Que de repente Era o Jake Ou se ela Sabe de alguma coisa Que a gente Não sabe Se ela tem noção Do que é o Chuck Ou não Ficou Mais ou menos A cara dela Me deixou Meio Na dúvida Bom Corta a cena Tá o Jake Na cama Do quarto dele E o Chuck O Jake levanta Meio que acorda De madrugada E o Chuck Já começa a conversar Com ele E cara Começa a tentar Convencer ele O mundo é uma M O mundo é ruim Você não tem que ficar Aturando nada disso Tu tem que se vingar Essa Alex é uma escrota E tal Aí o Chuck Tira a faca Vem cá O mundo é isso mesmo O mundo é um massacre E tal Você tem que fazer parte disso É matar ou morrer O que você vai escolher E fica nesse diabinho No ombro Mas não tem o anjinho Pra falar bem Só tem o diabinho E aí o moleque levanta Senta do lado do Chuck E o episódio acaba Com o garoto Segurando a faca Do Chuck Quer dizer Dá a entender De que o moleque Vai optar pela vingança Vai ouvir O que o Chuck Tá falando E é isso O episódio acaba Dessa maneira Sobre o segundo episódio Eu gostei muito Acho que manteve O primeiro episódio Fez referência Nos filmes anteriores Teve cenas impactantes Eu acho que a série Tá escalando Aos poucos Porque não pode também Começar a matança Começar a aparecer Todo mundo Eu acho que vai aparecer O Andy Eu acho que vai aparecer Até a noiva Do Chuck Mesmo Eu esqueci o nome dela Acho que vai aparecer Outros personagens Da franquia Mas eu acho que a série Tá aos poucos A série tá Começando bem Eu acho que é legal isso Porque se aparece tudo de cara Perde a graça O Andy já ligou No primeiro episódio Então eu acho que tá legal Eu só senti um pouquinho Estou sentindo um pouquinho Que o Jake O ator que faz o Jake Ele faz sempre a mesma cara Toda hora Ele sempre faz essa cara de Qualquer cena que tem Ele faz uma cara Beleza O moleque Tá começando Não é um ator Assim consagrado Eu acho que Dá pra relevar E você O que você curtiu No segundo episódio Você gostou Você já assistiu Já conseguiu assistir ou não Deixa aí nos comentários A tua impressão Desse segundo episódio De Chuck Essa série que Olha Eu tô curtindo bastante Tô ávido Pra assistir o terceiro episódio Semana que vem Lembrando que toda quinta-feira Tem review Do episódio aqui no canal O terceiro episódio Se chama Eu preciso de um abraço Não é isso? Alguma coisa do tipo Deixa eu ver I like to be hugged Eu gosto de ser abraçado É o próximo episódio Dia 27 de outubro E tem review aqui Dia 29 Quinta-feira Meio-dia Beleza? Muito obrigado Pelo seu tempo Lembrando que Aquela força que você pode dar Divulgando e Compartilhando os nossos vídeos aqui Beleza? Eu te agradeço muito Deixa o teu like aí E se inscreve Se você não for inscrito ainda Beleza? Muito obrigado Pelo seu tempo Esse é o canal Terra de Gigante Meu nome é Jogoveia Até a próxima Foi Vai de caverna Tá com luz agora